Ao saber da notícia, esta parente de três das vítimas não conseguiu conter o choro em frente ao prédio do Instituto Médico Legal. Seu dinheiro tem que ir comigo no final de ano, só para morrer, massa! É dois irmãos meus, o Claudê Janis e o John, e o outro é meu sobrinho, o Jonathan, e a outra é minha cunhada, e o outro era o Claudê Man, irmão também. O que a senhora ficou sabendo? Foi que um homem achou o celular na estrada, acho que no meio do caminho, ligou já para a mãe da minha cunhada, e aí ela me avisou. Segundo informações de familiares, o acidente aconteceu por volta das 5 horas da tarde do último domingo. As cinco pessoas haviam saído do município de Parauapebas, sentido Paragominas, quando o condutor do veículo perdeu o controle do carro, caindo de cima de uma ponte. Logo em seguida, o veículo pegou fogo. Nossa estrada aqui está precisando demais, aquilo ali foi um descaso. Por mais que tenha sido manutenção, a sinalização, eu estive no local após o acidente, pela madrugada, a sinalização não dá 50 metros, é uma coisa que tem que melhorar isso aqui. Enquanto não acontecer, eu acho que meu cunhado nem os meus cunhados vão ser as últimas vítimas. As vítimas foram identificadas como Claudejanes Ribeiro Lima, de 38 anos, John Ebert Ribeiro Lima, de 36 anos, Deuzelene, de 26, Jonathan Ribeiro Lima, de 16 anos, que foi socorrido, mas acabou não resistindo aos ferimentos. O único sobrevivente foi Claudevan Santos Ribeiro, de 40 anos. Os corpos das vítimas foram necropsiados e serão velados no município de Parauapebas.